Preta atenção. O local onde está uma embaixada é território estrangeiro. Gente, pelo amor de Deus, né? Então ali é território húngaro. Só pode ter saído da cabeça de Satanás. Então ele descumpriu a ordem de que não saísse do país. Aquilo é uma forma de sair do país. E tem gente que acredita. A Miriam deve ter lavado o cabelo na máquina de lavar roupa. Se alguém conhece o psiquiatra da Miriam, avise o sujeito que está na hora de ajustar a dosagem dos remedinhos. O importante é que ele foi, ficou um pouco, desistiu e saiu. Mas aquilo realmente é um pedido de abrigo naquela embaixada. Agora me explica aqui. Se as embaixadas são território estrangeiro, Por que elas pagam aluguel? É, é...